Eu Sou Do Tipo Eu Rodo, 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 Nunca Penso Em Parar Se Vejo Um Brotinho Logo Vou Conquistar Todos Os Rapazes Têm Inveja De Mim Mas Eu Não Dou Bola Porque Sou É Mesmo Assim Pois Sou O Logo Mal Eu Sou O Logo Mal Eu Sou Tal, 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 Tal Eu Estou Sempre Por Aí A Rodar Eu Argo Rede Em Qualquer Lugar Rodinhos Vivem A Brigar Por Mim Mas Nem Mesmo Eu Sei Por Que Sou Mal Assim Só Sei Que Gosto De Garota Sempre Aqui Rodear Gosto De Beijar Depois Então Desligar Quando Estou Rodando E Não Tenho Onde Ir Fico Sempre Na Duvida Com Qual Vou Sair Porque Eu Sou O Logo Mal Eu Sou O Logo Mal Eu Sou Tal, 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 Tal Eu Sou Tal, 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 Tar, Tal, Tal chakra Eu Sou Tal, 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 Tal Eu Estou Sempre Por Aí A Rodar Eu Apo Rede Em Qualquer Lugar Prontinhos vivem a brigar por mim Mas é mesmo eu sei porque sou mau Ah sim, só sei que gosto de garota sempre a me rodear Gosto de beijar depois então desligar E quando estou rodando e não tenho onde ir Fico sempre na dúvida com qual vou sair Porque eu sou louco mau, eu sou louco mau Eu sou o tal, 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 tal Me chamam louco mau Eu sou louco mau Eu sou o tal, 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 tal Louco mau, louco mau, louco mau Eu sou louco mau, louco mau, louco mau